E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, velho, no canal do Lado da Rorte. É o seguinte, rapaziada, hoje vai ser o primeiro rolê de casal que eu vou dar com a Nath, velho. É o seguinte, a gente vai num karaokê, particularmente, não é minha praia, tá ligado? Só que agora eu comecei a namorar, eu tenho que fazer as coisas que a Nath gosta de fazer também. Mano, a Nath vai cantar e eu vou acompanhar ela. Mano, eu vou ver ela cantar, tá ligado? Velho, eu tô indo de Porsche e, mano, eu tô muito ansioso, tá ligado? Eu vou começar a fazer o rolê de casal, meu parceiro, rolê de casal. Quero também gravar pra vocês. Mano, hoje é o primeiro, primeirinho rolêzinho de casalzinho. Mano, vai a família dela, vai alguns amigos nossos. Então, mano, eu vou gravar pra vocês, mano, um rolê que eu particularmente teria com a Nath em off. E eu espero que vocês gostem, tá ligado? Vou gravar a Nath cantando pra vocês, rapaziada. Ela morre de vergonha. Então, mano, eu vou gravar escondido. Ela não vai deixar eu gravar, tá ligado? Então eu acho que eu vou ficar gravando meio escondidinho. Mas eu vou mostrar pra vocês, mano, porque a Nath canta super bem. E eu tenho muito orgulho dessa menina, mano. Você não leva uma cantora. Mas, mano, chega de enrolação. Já tá de noite, já tô meio atrasadinho. E... Mano, bora, bora, bora. E eu já vou encontrar a Nath lá direto, lá no karaokê. Então, mano, bora nessa. Meu Deus, mano. Partiu, partiu. Rolêzinho de casal, mano. Primeiro rolêzinho de casal. Mano, se liga na minha aliança. Chama. Meu aliança tá namorando. Mano, se liga na minha aliança. Rapaziadinha, cheguei. Mano, vamos nessa. Olha quem tá aqui também. O Gui, mano. O Gui veio, velho. E olha que o Gui nem é de sair de casa. Vocês estão ligados? É o Gui do quarto. Mano, eu juro pra vocês que eu não acredito que o Gui veio com a Manu. A Manu também gosta de cantar, tá ligado? A namorada do Gui. A gente tá fazendo um rolêzinho de casal, tá ligado? Olha o Fusca da Nath aqui, brabíssimo, brabíssimo. Cheguei! E aí, negão? Vamos cantar. Olha quem veio. E aí? E aí? Oi! Oi! Onde você tá? Tá bem, e você? Já cantou? Já. Já? Já, o que que tu tá gravando aqui? Ah, eu tô gravando nosso primeiro rolê de casal. Oi, Maranhão. Oi, Sara. Oi, Sara, ela tá cantando. E aí? Espera aí, Sara, boa? E aí? Você tá de vela hoje? Cadê seu casal? Você tá sem casal hoje? Sai daí, vai pro outro lado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir indo. Ah! A gente tem que revolar. Revolar, né? Não, mas tem que revolar. Você tem que revolar? Você pode fazer a mordinha? Hoje, eu acho que não. Hoje não? Eu tô velho, né? Mas tem que ter outro dia, vai embora. Tábado. Tente. Tábado, vai lá. Vai lá, então. Não, tente. Se a noite agora eu já não posto, Thiago. Já mora? Demorou. Ó, depois eu vou gravar a bicicleta, pode? Pode. Tá bom, então. Mas tem que escolher uma foto, legal, velho. Tá, inglês, inglês. Inglês? Não, português. Português, português. É melhor, inglês eu ainda não gosto, gente. Eu tô dando 99,9%. Ah. Tá, inglês. Olha ela cantando, ó. Ah, obrigada. Ah, que isso? Para. Ah, para, que isso? Ah, para, para. Ah, que isso? Tá cantando, Fabi. Mano, a Nath canta muito bem, velho. Mano, não é legal. É que, tipo assim, eu não gosto de cantar. Eu só venho aqui por causa da Nath, tá ligado? Porque eu cantando eu sou muito ruim, velho. Eu acho que é igual o Gui. Quer cantar, Gui? Quer cantar? É você? Tem gente que tem dom, né? Agora a minha vez. Viu? 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 Você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, você tava bebaça, tomou tudo, tomou tudo Meu garrafa, você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, você tava bebaça, tomou tequila Tomou tequila? Tomou tequila? Vai tomar tequila hoje, é? Vai! Manu, você vai tomar tequila, Manu? Duvido Ô Gui, você pediu pra nós? Hermoso, hein Gui? Pra nós? Ah, moleque Ó, que delice Você vai querer, amor? Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá É pra nós, é pra... É nosso É nosso Ô, eu quero um desse aí, velho Eu não sabia que tinha isso aqui, não Tá brindo Então vai, brinca Você vai tomar uma tequininha? Sim Ai meu Deus Nossa, a Manu virou de uma vez Bom? 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 Não é bom não? É bom Olha que cara das... Uh, 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 uh Deixa eu ver se tá gostoso não Sim Tá bom não? Nossa Caramelinho tá igual eu Querendo um pedacinho da carminha Ó, chegou o grande alimento E as mina tá tudo cantando ali agora Agora a Manu Alegria, 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 vem com a gente E no fim da estrada Uma luz parece ser você Vai Sim Me vai me ajudar Uma vez Meu caminho é você Se não Inamorar é legal, né? Ó o rodeio, que legal É só Alegria, ó Gui É assim que você vive? Namorando? É desse jeito aqui que sai? De casal? Sim E nas ajudaram a perceber O meu carinho é você O meu carinho é você Tu dum, tu dum, tu dum Tchac, dum, tchac, dum, tchac Mas eles escondem Olha a encalhada lá Essa é a encalhada Ela é encalhada, ela não pode agir Eu quero não conhecer Oh, deixa eu falar Eu parei essa tia do Botequinha, né? É, só com a cervejinha Só com a cervejinha na mão Amigo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Cadê esse beijo aí? Cadê? Carol, por favor, né? Olha, se você cantar Carol, se você cantar essa aí Eu vou apresentar o irmão da Nath Seu Biel Eu vou apresentar a live Vai, vai Vai, vai Tá vendo, pessoal? Deixa eu ver Deixa eu ver, rapaziada Chama, rapaziada Tô gravando Confesso que eu estou apaixonado Que lindo Tô gravando, meu Deus Tô gravando, meu Deus Tem que bater palmas Seja útil, abraço, mãe Claro Porque amor não deixa É, não deixa mesmo Deixa que amar Gata, o soro que você tem Isso aqui eu tenho Eu não tenho aqui não, hein? Tem que ter Bora, bora, bora Eu vou comer Vou botar no bom canto Eu vou comer Um grande que eu vivi Se você Eu não me toquei Eu não vai entender Tão pouco assim Eu não me toquei Se esquecer Eu não me toquei Eu tô colhendo a tempestade Que o que está fazendo Será que um dia desses Vou te encontrar Só você Quero em te amar Eu não me toquei Eu não me toquei Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô com você Pra ajudar